Vai, 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 vai Vamos começar esse vídeo que eu não tô pra brincadeira não O que você vai fazer, Paloma? Eu vou te ensinar a se maquiar Ah, Paloma, você é professora? Não Mas eu aprendi na internet, isso Aprendi na internet no curso de automaquiagem Há muito tempo que eu fiz com a minha amiga Ana Beatriz Que não vai ter nada mirabolante não, tá? É uma maquiagem pra você usar no dia a dia E eu tenho certeza que você vai sair daqui, ó Sabendo fazer a sua make, dar aquele tapa no visual, tá? Agora roda a vinheta pra gente começar essa bagagem E antes de começar, eu preciso mostrar pra vocês os bastidores, né? O que tá rolando por aqui, tá? O meu bastão Meu bastão de LED, a luz lá atrás que vocês conseguiram ver, né? Porque eu não escondi e mostrei pra vocês Tô nesse cenário aqui, pra quem não conhece Esse é o quarto da Dona Mirela Isso aí, tô invadindo, gente Enquanto eu não tenho minha penteadeira, eu vou usar a dela Porque eu sou abusada, isso aí Coloquei os pincéis aqui pra poder facilitar as paletas Eu tenho até mais algumas maquiagens aqui, tá? Aqui, ó, pó banana, lencinho Outra base Pra colar cílios, pra colar glitter Um monte de coisa aqui Mas a gente não quer nada complicado A gente quer coisas assim, ó Fácil, né? Então, todas as minhas maquiagens que eu vou usar Coloquei aqui E agora a gente vai-se embora Começar essa maquiagem Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Ou não? Vou começar com esse serum facial Da Julia Peixoto Gente, isso aqui é tão barato Mas tão barato Que eu não dava nada por ele Por quê? Coisa barata assim a gente desconfia, né? Só que o negócio tá Entrega tudo Eu já tinha visto resenhas Dizem que se encostar Depois, quando coloca aqui dentro Acaba oxidando e tudo mais Se é verdade, não sei Mas a gente faz, né? 80 Diz que a hidratação prolongada Até 72 72 horas E esse aqui é vitamina C Esse aqui também barato Aí a gente compra mais, né? Aqui, ó Colágeno E esses dois tinha mais lá, tá? Só que eu comprei só esses dois Eu vou utilizar A base Da Mary Kay Eu gosto bastante dela Só que eu vou misturar um pouquinho Com essa daqui Da Maria Margarida Essa aqui, inclusive Nem minha é Na verdade Tá na minha casa É minha Mas, ó Roubei de bia Aí eu dou uma misturada Porque essa é escura Pro meu tom E essa aqui É um pouquinho mais clara Aí eu consigo equilibrar Misturei aqui, ó No potinho Com a esponja Umedecida E vou colocando Ó Olha a cobertura Como ficou maravilhosa Vai batendo Batendo Eu gosto De passar com a esponjinha Mas Às vezes Eu mudo um pouco também Eu passo Esse pincel E depois Eu finalizo Pra dar o acabamento Com A esponjinha Por quê? Porque quando você passa Com o pincel Fica marcado Sabe? Dá pra ver Umas marcações Aí você vem Com a esponjinha E vai tirando Essas marcações De boa Deixa eu passar aqui Na testa Ó Aqui nos olhos Também Passa Vocês precisam Passar aqui, ó Vocês precisam Passar Na cama Dá um nervo Quando passa aqui, gente Meu Deus Fica aquela diferença Aqui, ó Com base E pescoço Não Orelha Também Agora dei um ajuste Aqui, gente Porque tava cortando Muito a minha cabeça E vai ficar legal Pra vocês Desse jeito, tá? É a vez do corretivo Eu vou usar esse corretivo Aqui Da Nina Secret Nossa Como eu tô encantada Por esse corretivo Ele, né? É um pouco claro Pra sua pele Não? Sim Só que eu gosto Desse glow, sabe? Um ponto De iluminação Falei que eu não sabia Nem naquele direito Tô falando até Essas palavras Assim, diferentes Aqui no nariz Pra gente Afinar Fazer a marcação dele Antigamente, né, gente A gente fazia isso aqui No rosto No meio do caminho Eu falava Já deu errado Por quê? Fica muito estranho Tu fica pensando Por que que eu tô fazendo isso? Mas no final Vai dar bom Achei o que eu tava procurando Já tá até seco o negócio aqui Né? Vamos lá E vou batendo aqui Pra poder, né? Tirar toda a marcação Ah, Paloma Eu não tenho muita paciência Pra ficar batendo, batendo Tem que ter Tem que ter Enquanto tu não tem dinheiro Pra você pagar uma maquiadora Pra fazer tuas maquiagens Vamos aprender a ter paciência Como é que eu tô aprendendo? Bate, 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 bate Eu gosto de Esponjinha assim Bem pequenininha Porque é bem preciso Entendeu? Vai no lugar certinho Onde eu quero E tá tudo retiado Vou selar esse corretivo Eu vou usar esse pó aqui Eu poderia até usar esse Mas vai ficar muito claro E eu aconselho a vocês Não usarem tanto um pó muito claro Porque eu já passei vergonha De na hora de tirar foto Estourar Aí depois vocês vão passar vergonha aí Quem vai falar que fui eu? Tá Mas não fui eu não Que susto Ó Passei Só pra dar uma selada Nessa mesma paleta Eu vou usar o contorno Que é a entidinha Agora se liga onde eu uso os contornos Ó Eu uso contorno aqui Até metade Que eu aprendi E aqui, tá vendo? Pode dar uma esfregadinha Pode dar uma esfregadinha Pá, pá, pá Pá, pá, pá Também Hum Pique profissional Galata Isso aqui é pra esconder Porque o contorno É pra esconder Eu gosto de fazer Essa marcação aqui Pra tirar Não sei vocês Mas eu já vejo assim Sabe? Aquela coisa assim Naquele max lá É marcado Mais fininho Aqui Ó Já que é pra esconder A gente vai trazer pra cá A gente vai trazer pra cá Eu acho que é Ruby Chris Chris Eu acho que é assim que se fala Mas é essa paleta aqui Eu comprei naquela loja lá em Madureira Pra quem conhece, né? Acho que é Lux Tem vídeo meu aqui no canal Inclusive Mostraram todas essas maquiagens Que eu tô usando pra vocês E mais, tá? A compra que eu fiz Vamos lá Vamos recapitular aqui Pra você não já ficar perdida Porque antigamente Quando eu via vídeos de maquiagem Eu ficava assim Nossa, eu já me perdi O que que ela usou? Eu comecei com um serum, né? Pra gente cuidar da pele Depois eu passei a base O corretivo Selei o corretivo com um pó E passei o contorno agora Belezinha? Preciso fazer agora Selar tudo isso Eu não passei o pó da tonalidade da minha pele Então eu preciso selar Eu tô usando um pó solto Muito bom Francine Só que, gente Isso aqui É vida Custo-benefício É sensacional Se eu não me engano foi R$18 Ó, da Ruby Rose Ó Deixa eu abrir aqui Ele tem uma cobertura alta E por que que ele é tão bom assim, Paloma? Porque não tem aquele dia Que você não quer fazer maquiagem nenhuma Você só quer passar alguma coisa no rosto Pra dar aquele efeito Paris É só você aplicar esse pó Ele é sensacional Eu ando usando muito ele Por conta do custo-benefício O outro é mais caro E esse entrega o que eu quero Eu esfrego bastante pro pozinho soltar E ficar no pincel Eu vou depositando Ó Eu não vou já esfregando, não Eu vou depositando Dando batidinhas Tá vendo? Esse é a tonalidade da minha pele Qual a numeração, Paloma? M-E-120 Tá? M-E-120 Os que eu apliquei Aí sim eu faço, ó Com esse Movimentos leves também Ó Vocês conseguem ver Que depois que eu aplico o pó O contorno, ele vai sumir Um pouquinho Por isso que existem pessoas Que fazem, né O contorno depois E não antes Mas eu gosto que ele fique De uma forma bem sutil Eu faço ele antes Quando eu quero que ele fique Bem marcadão Eu faço ele depois Agora eu vou Cuidar da parte aqui do olhar Vocês já perceberam Que eu uso extensão de cílios Por esse motivo Eu não vou colar cílios Aqui nessa maquia Ajuda bastante no dia a dia, gente Porque Fez isso aqui Já tá pronto praticamente Só corrigir a sobrancelha E meter o pé Às vezes nem tudo isso eu faço Eu passo a base O pó E meto o pé Eu tô usando bastante Gel pra sobrancelhas Da Ruby Rose Também Vocês sabem que Ruby Rose É baratinha Entrega, né Uma qualidade legalzinha Aí pra gente Ó É assim Transparente Tá vendo Lico No sentido contrário Pra penetrar o gel E depois eu venho No sentido correto Isso aqui é muito bom Pra deixar Os fios Sabe Paradinho No lugar dele Agora eu venho Com a sombra aqui Faço a correção Beleza? Vai acompanhando aí Gosto de corrigir A sobrancelha Corretiva Aqui da paleta mesmo Eu venho Com esse pincel Mais fininho A 23 Da Macrylan Tem gente Que faz essa marcação E fica assim Tá passando vergonha? Não sei Mas agora você sabe E se passar vergonha É porque tá Querendo Tem que esfumar Gente Tem que esfumar Às vezes Eu faço até marcação Na parte de cima Toda Mas às vezes Eu faço Só assim No finalzinho Eu gosto Também Assim Tá vendo? Tchum A área dos olhos Eu vou utilizar Poderia usar O meu corretivo Né? Mas eu vou utilizar Esse aqui Pra mostrar pra vocês Que às vezes Ah, vou comprar Só pra usar Esse tom aqui Você pode usar Os demais também Tá? Porque você não tá Jogando dinheiro fora Você pode usar Esse aqui Numa sombra Numa sombra Aqui Pra colocar Na área dos olhos E é isso Que eu vou fazer Nesse exato momento Vou utilizar ele Ó Olha gente Tô falando Cola comigo Cola comigo Que é sucesso Olhar Assim Caraca Ela já fez Tanta coisa Que eu Nem sei mais Realmente Não é fácil Mas você Mas você Não vai Aprender Se você Não Praticar Tá me Entendendo? Se você Não Praticar Você Não vai Aprender Se você Tem tanta Vontade De aprender Porque Se você Tá assistindo Aqui É porque Você Tem vontade De aprender Deixa eu parar Deixa eu parar De babar Aqui Em tudo Que vocês Tem Se liga Eu poderia Usar Essa paleta Aqui Que numa Outra maquiagem Eu vou Falar Sobre ela Porque ela Também É ótima Pra você Ter várias Opções Olha Deixa eu abrir Várias opções Em uma paleta Só Mas Eu tive Ideia De fazer Com as sombras Que eu já Tenho Das outras Coisas O contorno Eu comprei O contorno Pra usar Esse Mais escuro Mais escuro Mas vocês Viram Que eu Utilizei Esse E eu Vou utilizar Esse Também Aqui na nossa Maquiagem Só que Pra fazer Aqui nessa Áreazinha Que dizem Que é o Côncavo Côncavo Vou pegar Esse pincel Vou utilizar Esse aqui Ó Pra paleta Esse Esse Porque esse aqui Eu acho que vai ficar Muito escuro Então vou utilizar Esse aqui Vamos ver Prendi com a via Você vai Segura bem Você quer Deixar Deixar Pigmentado Ó Bem Pigmentado Certo Depois você vai Vim pra cá Porque agora Você vai Começar a esfumar Com bastante Leveza Só pra tirar Essa marcação Tá me entendendo Pronto Prontinho Vou fazer do outro lado Agora Mais uma dica Pra você Mulher Você não tem prática De maquiagem Não deixa Pra se arrumar Em cima Da hora Porque vai dar B.O. Você vai ficar Desesperada E aí Não vai ter O que fazer Usar Essa paleta Aqui Vou usar Esse Mais claro Dessa paleta Tá nessa Área Aqui da frente Que eu quero Ela iluminadinha Ó Ó Tá Como ela ajuda Vocês a economizarem É uma maquiagem Hiper básica Tá Eu tô agoniada Porque ó Queria tacar Abrilho Porque pra vídeo Eu gosto de algo Bem marcante Mas É uma maquiagem Que eu usaria De boa Durante o dia Ou em alguma ocasião Dificilmente Pra eu poder sair Eu taco brilho Tá me entendendo Só pra vídeo mesmo Antigamente Eu só fazia em cima Aqui embaixo Eu não fazia não Dá também Ó Utilidade Essa paleta aqui Ó Bem levinho Pra não ficar Aquele negócio Marcado Igual antigamente Que usava lápis Aqui embaixo Tem gente que ainda usa Gente a parte mais difícil Da maquiagem É isso aqui E batom Eu vou mostrar pra vocês Essa paleta aqui Que eu uso Da Pop Eu uso blush Vem um contorno Iluminador E blush Só que esses Não são Assim Da minha tonalidade Então eu uso blush No lugar certinho E isso aqui Eu uso ódio E eu uso ódio Posso usar de sombra Sempre Aproveitando Agora posso confessar Um negócio pra vocês Sei a usar blush Há pouco tempo Eu usava lá Quando eu era adolescente Muito Muito Tá demais Não gostava de usar mais Até que o Zé falou Bota uma corzinha Bota um blushzinho Aí eu falei É mesmo Eu esqueço do blush Dá uma coçada aqui Vou pedir aqui Eu uso esse aqui Da Bruna Tavares Eu achei por 23 reais Baratinho Lá nessa loja também Que eu mostrei pra vocês Eu uso esse aqui ó Outra coisa que eu também Tinha bloqueio Era iluminador Eu falava Parece que eu tô suada Gente Pra que que eu vou usar Iluminador Mas tem que usar Gente Pra dar aquele glow Ah Paloma Não quero dar glow não Usa 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 mulher Que tu vai ver Não vai ver nada Agora eu vou passar o batom Bem escuro E esse aqui é um rosê Vou fazer o contorno Tá Então Dá aquela misturadinha Já fez o degradê Com o batom ainda é mais fácil Porque com lábios Você ainda tem que pegar um pincel Pra esfumar Senão fica marcadão Sabe E aí você pode usar assim Eu gosto de usar assim Depende do dia Ou você pode colocar um brilho Ou um gloss Por cima Que aí deixa ele bem molhadinho Mas pra essa maquiagem Pra ornar Eu vou deixar assim Seguinho Agora eu vou dar Um blue Viram que tudo é um conjunto Coloquei o meu cabelo Os acessórios A maquiagem Básica Mais essencial Ficou tudo lindo Maravilhoso Você também consegue aí Tá Eu tenho certeza Agora deixa eu te falar Se tu ficou até aqui Inscreve nesse canal Porque vem muita coisa boa por aí Eu te mando um beijo Do fundo do meu coração E até o próximo vídeo Fui